Galerinhas, e um bem-vindos à família do Zé da Hora E da Lica Rock Então eu quero ver todo mundo deixando o like Senão meu pai vai virar o choro de novo, né papai? Eu vou virar o choro, hein? Sabe por quê? Por quê? Porque eles mó gostaram de você, agora eles têm que provar que realmente gostam de você, não é mesmo? Será que eles gostam de verdade de mim? Ah, se tiver um monte de like aí meu pai vai ficar muito feliz E vai voltar aqui, galera, em outro Ruzer Family Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta Eu amo o Zé da Hora O Zé da Hora Eu volto mesmo, hein, o Zé da Hora O Zé da Hora? Você é o Zé da Hora? Você também é o Zé da Hora Eu sou o Zé da Hora, hein? Mesma coisa Então é isso, galera Comenta aqui embaixo em outros Ruzer Family, beleza? Se inscreve no canal e também ativa o sininho E agora fiquem com o vídeo Sim, eu consegui derrotar aquelas ultrapasses Ah, você é tão legal Pera, eu sei Você per... A mamãe é a Lican Rock do Ash? Sim Pera, então quer dizer que ele realmente abandonou a Lican Rock? Aham, ainda bem, né? É verdade, ainda bem, não aguentava mais Pera, por que você não aguentava mais ficar com o Ash? Não, o Ash nunca vai, tipo, ah, vou treinar todo mundo Ele é muito, tipo, fru, 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 sabe? Ele só treina o Pikachu? É, só ele E ainda não é forte É, mesmo que ele vence alguns lendários Ele perde pra caturpir e essas coisas Igualzinho o meu pai Eu já derrotei uma outra beast Você é um pokémon místico Eu não fiz mais a sua obrigação Que? Ai! Você não fez isso comigo Você viu que mereceu Ah é? Sabe o que eu vou fazer? O que? Martelinho Desviei Ah, mamãe não Ai! Pera Você vai derrotar a sua culpa E eu vou ter que ter que derrotar A mamãe é só level 29 Culpa do Ash, isso aí Ah, não Qual que é o problema? Pera, o papai O papai é só level 70 Eu? 70, é? E você quer nível 55? Olha, de novo 55 Olha, de novo 56? Olha, de novo 7? Olha, de novo Tá, 70 Não, 72 Ai, ai Vamos, vamos, vamos lá Procurar o Red Por que o Red? Porque sim Ele treina melhor os pokémons Vamos lá, Sonic Hã? Vamos lá Você parece o Sonic correndo Eu parei esse Sonic? Parece Desde quando? Desde hoje Minha Você não comeu uma Apricorne, né? Que é foda Usada pra fazer pokébola Eu gosto Pera, você come Apricorne? Sim Sim Papai, isso é errado Não é não Isso é um material pra utilizar Pra fazer pokébola E qual que é o problema? Ai Ah, não, você me colocou nisso aqui Eu tenho os ataques Dark Da minha mãe Choque do Trovão Ai, ai, ai Você vai me derrotar Viu? Você vem falar que eu sou nível 70 Mas você deve ser nível mais baixo que eu Você não falou isso? Com certeza Você é Mamãe, você não vai me defender não? Não Você me deu choque antes Não, você não é vingativa, né? Só Ah, não, mamãe A mamãe Você me chamou de nível baixo também A mamãe é uma farsa Pera, por que a mamãe ficou azul Depois ficou Laranja Ah, ela é Mó poderosa nisso, né? Não O que? Pera aí, mamãe Fica parado O que? A mamãe tem um Renegã verde Daquela série lá Do Saruto Não me zoa Você sabe o que eu vou fazer? Senão O que? Prender você numa rocha Prender numa rocha? Verdade, né? A mamãe é de chão, né? De rock É Ué, tu pensava que era o que? De água? Tu tá me zoando Tu Tu tá me zoando Para de zoar seu pai Sai Você controlou isso? É claro que a mamãe é só level 29 Olha ali atrás Vê, vamos ver Faz pedra ali Vai Eu? Eu? Agora tudo faz sentido A mamãe tem um Renegã Ela faz o Chubacu Pensei Ah, não Filho Que? Para de zoar tudo Ai 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 Não tá me machucando Tava me machucando Ah, não Pera, você auto se machucou Filho, para de zoar sua mãe Não paro, não Você tá usando o disquinho em mim Então toma Não foi disquinho Ai Não foi o disquinho Foi esse aqui, ó Sabe o que eu vou fazer? O que? Lambe seu topete Ah Não 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 Eu vou pular ali Ah Pulei Vou estragar aí Estraga Não, 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 não Estraga aí Parabéns, ó Você estragou a casa do moço aqui dentro Ah Quem que é esse cara? Mano, 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 mano Desculpa, moço Eu vou consertar Mano, mano, mano Desculpa, eu vou consertar Mano Ah, é? Não, nem aí, é? Mano, mano, mano Papai, você tá me tampando pra sair Papai Ninguém me zoa Parabéns Agora você acabou de estragar a casa do moço Quase foi sua culpa Ah Por que minha culpa? Porque você Você derrotou sua mãe, parabéns Foi sim Você derrotou sua mãe Pense pelo lado bom O que? Não tem lado bom Está me suando? Tô Agora a gente vai ter que usar isso aqui O que foi? Eu vou me curar aqui também Vou aproveitar e vou fazer isso aqui Ah, obrigado Isso não vai parar não, papai? Não Vai ficar aí pra sempre Ah, não Não Me tira daqui, papai Me tira daqui Me tira daqui Tá girando Uma olha jovem Tá girando Me tira Ah, não Filho, aí Agora sim Eu usei todas as referentes Que eu tinha guardado pra mim Pra gastar na sua mãe É, agora tô muito forte Pera, e ela só ficou level 45? Sim Qual que é o problema? Ah, eu acho que um Spon Que deve ser mais forte É, mamãe Não zoe sua mãe Errou Não zoe sua mãe Ai Olha bem pra carinha da mamãe Muito feliz com a gente, papai Parem de me zoar Para você de me zoar Sabe o que eu vou fazer? O que? Eu vou embora daqui Não vai não Volto, tô correndo Corre, 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 corre Filho O que? A flor de três cores Cadê a flor de três cores? Aqui, ó A flor de três cores Legal, né? Sabe o que eu faço com ela? Destruo ela Você não destruiu a flor de três cores Eu destruí Sabe o que eu vou fazer? O que? Destruir a mamãe De novo? Não Ah não Pera Você capturou a mamãe Tá bom, é verdade Eu roubei a Pokébola do Ash Pera, por quê? Porque aí ela pediu pra mim fazer isso Então sabe o que eu vou fazer? O que? Vou roubar a sua Pokébola Ah não Ah não Ah não Pera, você Você não Você não pegou, né? Pegou, é? Olha, você pegou, né? Oh mamãe Ah não Até ficou o level mais baixo Você me tira daqui agora Ai E torce pra eu não capturar você, papai Ai, 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 ai Pronto Parabéns, papai Muito bem Agora você vai ficar sozinho Sem a mamãe Sem a mim Ah, sério Sério, Pris Sabe o que eu vou fazer? O que? Vou voltar pro Ash E entregar a mamãe Não 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 Não, filho Por favor, isso não Não